O jogador Jô, ex-atacante da seleção, está com tudo. Mesmo após a confirmação de paternidade do seu sexto filho, fruto de uma relação extraconjugal com a modelo Mayara Kinderoli, o casamento com Cláudia Silva segue firme e forte. O craque já está treinando no Amazonas Futebol Clube, time da Série B, em Manaus, e planeja levar a família com ele para a nova cidade. Enquanto isso, Cláudia ficou no Rio com seus dois filhos. Depois de seis meses de distanciamento, o casamento parecia estar indo ladeira abaixo, e foi aí que Jô surpreendeu a todos pedindo uma segunda chance. Confesso que fiquei de boca aberta. Mas voltamos, mais fortes do que nunca. Afinal, quem disse que traição é a única coisa que pode destruir um casamento? Às vezes, manter um casamento é uma luta diária, cheia de altos e baixos. Mas quem tem família sabe, no final, tudo vale a pena. Declarou ex-esposa. Jô está mais quietinho, trocou até o número do celular e quer fugir da bagunça. Mas a verdade é que ele e Cláudia reataram o relacionamento em dezembro e pretendem seguir juntos. Ela já deixou claro que seus troféus são seus filhos, não o marido. E aí, o que você acha dessa história toda? Comente, inscreva-se no canal e não perca nenhuma novidade quente.